Abriu a toalha na cama pessoal, tá? A gente vai começar a dobrar aqui, ó. Vamos dobrar até o meio, exatamente. Estamos praticando. Isso, dela ali tá perfeita. Essa toalha aqui tá diferente. Fez dois rocamboles, o Valdriano quer acompanhar? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, o Valdriano, a toalha tá pronta. Pegou aqui, ó, pessoal, os dois rocamboles na parte do meio, dobrou assim. Isso. Põe os bicos pra cima. Tá? Vamos puxar as quatro pontinhas. Puxou. Não precisa puxar muito que é só pra poder pegar e fazer o giro. Bom, o segredo é, se a gente puxar assim, não dá certo. Então, nós vamos virar ao contrário, pra poder cruzar as quatro pontas. Entendeu, ó? E... Puxa. Isso, exatamente. Esse aqui até ficou com... Vai, Ilma, puxa. Puxa, Ilma. Puxa, Ilma. Não vou puxar. Não vou puxar. Aqui, ó. Não, não. Pega aqui, ó. Nas quatro pontinhas. Você desmancha. Era? Assim? Isso, vai. E vira pra você. Vamos ao contrário agora. Isso, o corpinho tá montado. Ah, que lindo. Isso aí tá bem bundudinho. Ó. Foi legal. Não é nada, não. Ah, eu vou fazer um. Faz, Betrinha. Agora, só vamos terminar. Agora, vamos fazer a cabeça do cachorro. Toalha de rosto. Depois eu vou te passar, Gracely. Passa, por favor. Dá toalha de rosto, Ilma. Eu vou fazer de pé. Tá? Não, não. Não, não. Não, não. A toalha, a cabeça do cachorro é a mais complexa, tá? Porque exige várias dobraduras. Depacitou, depacitou. Vamos botar isso. Como é que eu faço aqui? Vai na cabeça. Bom, toalha de rosto, tá? Dobrou ao meio. De comprido. Isso. Fica a parte aberta pra você, tá? Vai pegar as pontinhas e deixar essa parte aqui na mesa, tá? Seria na cama. Só vai dar uma puxada assim, ó. Isso, perfeito. Vamos imaginar que aqui, ó, é a cama. Eita, nóis, hein? Essa superfície é lisa, mas na cama é melhor. De uma vez já dá certo, ó. Dá pra vocês terem noção. Ó. E arrumou o bico. Esse bico aqui, ó, vai ser o nariz do cachorro. Então tem que deixar ele meio abertinho. Senão vai matar o cachorro. É. Ih, eu não consigo fazer esse negócio, não. Aí, aqui tá certo, tá certo. Tá? Ajuda ela. Vamos dobrar agora, pessoal. O segundo passo aqui, ó. Valdreana. Dobrou. Isso. Dobrou a pontinha. E vamos começar a enrolar aqui, ó. As pontas. Perfeito. Vamos ver que legal. Mais firmezinho aqui. E, ó. Montou um rocambole de novo. Isso, tá certo ali, tá certo. Pegou aqui, ó. Vamos virar pra você. Já tão vendo o cachorro. A cara dele. Ó. Agora ajeita o bico dele. Olha o nariz do cachorro. Isso. Ajeitaram. Vamos abaixar a orelha. Que demais. Abaixou a orelha. Tem hora que tu chama o cachorro e ele erga uma orelha. Então dá pra deixar uma erguida. Ou abaixar as duas, ó. Que legal, cara. Aí depende dos olhinhos que você tem. Se ele tá com o olhar mais... O meu tá com o garoto. Mais baixo. Que belo. Pegou aqui e colocou no corpinho. Esse olhinho é... Isso. Dá pra colocar aí. Ou vamos colocar no elefante, tá? Vamos deixar por enquanto sem olhinho. Só vamos montar aqui, ó. Tá. Onde que faz a cabeça? No corpo. No corpo. Qualquer parte. Aqui. Isso. O meu ficou... Tá sem o corpo. Tá sem o corpo. Cadê o corpo, Bia? Que fofo. Cadê? Vira aqui, vamos ver. Ah, ela. Ai, que lindo. Esse é o cachorro da Yumi. A gente volta na próxima aula. Tá bom. Obrigada. Eu tô acabado.